Como eu posso implementar Scrum no meu projeto? Eu sou Paulo Silveira. Eu sou Alexandre Magno. E essa é uma pergunta que agora que a Jail e Agilidade chegou nas grandes empresas e está dentro do mainstream, aparece com frequência. Seja no seu time de tecnologia, no seu time de qualquer outro tipo de departamento da empresa, como que você pode fazer para pegar aquele seu projeto que está atrasando, que está cheio de gargalo e que você não sabe como dar andamento e colocar alguma coisa na moda, como o Scrum. Será que vale a pena? E quais são os primeiros passos que a gente pode dar, Alexandre Magno? Quando a gente está falando de adoção de Scrum, de utilizar Scrum nos projetos, tem alguns passos, a gente fala assim, não tem receita de bolo, mas tem alguns passos que são essenciais. O primeiro deles é desenvolvimento ágil, está muito concentrado em você errar mais rápido ou acertar mais rápido, você tem que saber o quanto antes você está construindo o produto certo. Então, a primeira coisa que eu faço nos meus clientes, quando a gente chega para, olha, vamos mudar ali do waterfall para o Scrum, é, vamos entender o que é incremento de produto para você, né? O que significa um pedaço do teu produto pronto. O que acontece, Paulo? Lá no tradicional, você fala, vamos passar um mês, passar um mês. O que tem? Tem diagramas. Diagramas dá para pegar um feedback do cliente, o cliente olha lá o Stickman e tal, não entende nada, não dá. Então, para acelerar o feedback, a primeira coisa é definir o que é um produto. Falando em desenvolvimento de software, vamos supor que você fale ali, olha, um pedaço de produto pronto meu, ele tem que estar com a parte de quantificação de programação feita, com os testes, sei lá, unitários de integração, com documentação XYZ na Wikipedia, com arquitetura definida seguindo o padrão tal. Isso é o mínimo que a gente tem que ter. A partir daí, todo o trabalho que vai ser organizado para o desenvolvimento vai usar essa tua, que a gente chama de definição de pronto no Scrum. Vai usar essa definição para o teu incremento de produto. Aí entra o segundo passo. As Sprints, para quem não conhece, são os pequenos períodos de tempo onde a gente organiza o fluxo de desenvolvimento no Scrum. Então, lá no tradicional, a gente tinha as fases, né? Então, fases eram especializadas. Sprints não são especializadas, então você não pode ter, por exemplo, um Sprint de testes ou um Sprint de documentação. Um Sprint tem que gerar o quê? Aquilo que eu falei no passo anterior. O incremento de produto, o que está pronto. Algo que o cliente possa usar e falar, poxa, legal, era isso que eu queria. Ou até melhor, que o usuário final possa usar e a gente validar. Exatamente. Então, por exemplo, no final do nosso Sprint 1, vamos supor que está ali o login pronto para o nosso site. Mas veja, é o login mesmo. Ele está pronto com aquela definição de pronto que a gente falou antes. Então, com isso, com duas semanas de projeto, Paulo, você já consegue mostrar para o cliente, para o usuário e ele te dá um feedback. Ih, não, agora que a gente percebeu que o login desse jeito não vai funcionar legal. Faz o login ali pelo Facebook, pela rede social, pelo Twitter, que fica melhor, totalmente certo para a gente. Já economizamos. Se ele descobrisse isso lá no fim do projeto, você sabe o cálculo que ia ficar. Então, esse seria o segundo passo para a implantação do Scrum. É, eu acho que me parece que o Sprint e a definição do que é o feito são dois pontos muito importantes para você poder ter essa agilidade de mostrar alguma coisa que foi entregue. Mostrar o resultado. Olha, está aqui, meu cliente usa, acessa, clica, pega. Porque você me falou que isso é o feito. Então, a partir de agora, eu consigo rapidamente definir um tamanho para fazer a coisinha o menor possível que você possa me dar um feedback. Exatamente. E aí vai seguindo o Sprint após o Sprint, sempre entregando o incremento de produto e melhorando o produto e garantindo que a gente está fazendo o produto certo. Depois disso, o terceiro passo importante seria como que nós organizamos as pessoas que vão fazer parte desse projeto. Como a gente sabe, pessoas é um ponto central ali do desenvolvimento agil. Então, a gente está acostumado lá no tradicional, na gestão de projeto tradicional, a organizar por especialidades. Então, pega ali os testers, separa numa equipe de teste, pega os programadores numa outra equipe, os analistas de requisitos numa outra equipe. Isso não dá. Porque imagina, Paulo, você pega uma equipe especializada dessa e você coloca dentro de uma Sprint. Eles vão conseguir entregar incremento de produto? Não tem como, né? Então, tem que pegar o que a gente chama de equipe multidisciplinar. Então, você tem que montar ali uma equipe que tem alguém que entende de negócio. Normalmente, no Sprint, a gente chama de Product Owner. O cara que vai ter a ideia e vai direcionar ali o produto. Pode até ser alguém técnico de design, mas que tem esse conhecimento. Exatamente. Que tem, como a gente costuma falar, capacidade de produtização, né? De olhar um problema de negócio e... Se a gente transformar isso aqui, pegar essa tecnologia e usar ali, dessa forma, a gente resolve aquele problema de negócio, né? E aí, precisava organizar dentro dessa equipe de desenvolvimento todas as habilidades que a gente precisa para entregar o tal do produto pronto. Então, tem que ter ali alguém de teste ou pelo menos alguém que, além de outro conhecimento, tenha conhecimento de teste também. Por exemplo, um programador que sabe fazer um teste prioritário. Legal. Um outro de tester que sabe de teste integração, mas consegue fazer um pouco de documentação, tá? Um programador que você sabe programar. Beleza. O legal é combinar todos os skills, juntar ali dentro daquele time todos os skills, todas as habilidades que você precisa para poder entregar incremento de produto a cada Sprint. E aí, o último papel que entra nessa organização de pessoas é... A gente aprendeu também que muitos projetos, no passado, eles davam muito problema não por limitação técnica ou não por não ter os técnicos certos, mas por questões humanas, Paulo. Então, assim, tinha muito problema de comunicação, tinha muito problema de relacionamento, tinha muito problema no desenvolvimento de competência, muito problema nos processos que eram utilizados, que os processos não respeitavam o time, vinham top-down, assim, e as equipes tinham que repetir, repetir. Então, surgiu aí o tal do Scrum Master. O Scrum Master, ele é um papel ali no Scrum, que ele vem com esses dois olhares de pessoas de processo para garantir que aquelas falhas que nós tivemos muito relacionadas ao lado humano do projeto lá no passado, elas não venham se repetir aqui. E é um papel. Então, de novo, a gente pode escolher esse Scrum Master, pode decidir, ele pode ser uma dessas pessoas que já tem esse conhecimento. Ou era melhor ser separado? Não, a gente pode escolher alguém que, naturalmente, então, como a gente está falando de habilidades humanas, às vezes, você olha uma pessoa e fala, aquele cara ali seria um ótimo Scrum Master, mas não sabendo nem que isso existe. E também pode ser alguém que tem um background técnico, às vezes, até ajuda para ter ali o vocabulário da equipe, mas que seja melhor nessas habilidades mais humanas ou esteja interessado em desenvolver isso aí, se capacitar nisso aí. Então, essencialmente, a gente sente que esse profissional vai aumentar a produtividade, a performance do ambiente, mas não com um chicote na mão ali. Entendendo que, ao desenvolver habilidades humanas e até processos que realmente ajudam a equipe a produzir mais, a gente cria ali um ambiente de projeto bacana, que produz muito e que gera valor para o negócio. A partir daí, a gente vem com o nosso quarto passo, que também é essencial. Ali no ambiente da gestão tradicional, no waterfall, a gente tinha um problema que era de querer fazer tudo. Então, imagina, você conversava com o cliente e perguntava, o que você quer? Ele já trazia muito mais informação do que a gente era capaz de lidar. Exatamente. Até porque, além dele estar numa incerteza muito grande, ele ficava imaginando assim, poxa, se depois eu tiver uma nova ideia e pedir para eles mudarem, eles não vão mudar porque eles não gostam de mudança. É, você já deve ter passado por isso. Porque a gente, como cliente, a gente até vai pensar, poxa, mas a gente já entregou toda aquela definição, agora que eu vou pedir? Então, se não existe alguma forma diferente de trabalhar, a gente sempre vai ficar chateado, os dois lados, não ficar chateado com a mudança. É, exatamente. Então, assim, no início, imagina, ele colocava a mente fértil para pensar ali. Se ele estava indeciso, ah, será que esse relatório de vendas eu quero do jeito A, ou do jeito B, ou do jeito C? Ele já pedia os três. E aí, a gente acabava aquela lista infinita, projetos enormes, etc. Então, no Scrum, uma coisa que é muito importante, que é o quarto passo, é chamado Product Backlog. Que, basicamente, a gente entende o seguinte, olha, como o nível de incerteza é grande, vamos fazer uma lista do que o cliente, ou do que a área de negócio está pensando, e vamos priorizar. E aí, naquelas nossas sprints, a gente vai atacando só o que está no topo da prioridade, que é muito importante, que está muito certo na cabeça do cliente que ele precisa. O resto a gente deixa maturando lá, envelhecendo como vinho, que talvez a gente vá abrir. Exatamente. E aí, realmente, dia a dia, ou semana a semana, o tal do Product Owner lá tem que ir priorizando, e aí ele começa a enxergar desperdício ali. Não, isso aqui, pô, já teve situação do próprio Product Owner, ou do cliente, virar para mim e perguntar, quem colocou isso aqui? Eu sabia que tinha sido ele há um mês atrás, mas ele nem lembrava mais, porque, às vezes, na empolgação, né? Igual o consumismo, às vezes a gente compra um negócio desenvolvido pelo consumismo, e um mês depois você vai olhar e falar, pô, por que eu comprei isso? Eu nem uso, nem, né? O requisito é a mesma coisa. O Product Backload a gente consegue limitar. Então a gente vai rodando as sprints, pegando só o que é prioritário, e o cliente vai aprendendo ao longo do tempo que ele não precisa de todas aquelas coisas que estão na lista, né? Então ele começa a ter os problemas dele resolvido só com algumas partes ali, e já se dá por satisfeito com isso. Bem, e se você está procurando implementar o Scrum no seu projeto, não deixe de ver. os comentários têm links para diversos dos trabalhos do Alexandre Magno, da Caelon, da Alura, tem links para diversos outros lugares que faz todo sentido você dar uma olhada antes de sair colocando de qualquer maneira, porque isso acontece muito, não é, Magno? As pessoas implementam o Agile de qualquer maneira e só um pouco já falam, ah, tá vendo como não dá certo? Uma maneira meio largada. Exatamente. O importante é entender bem antes e nem que você decida começar a utilizar em pequenos passos, começar a brincar com uma lista priorizada, começar a brincar com entregas frequentes, começar, ah, legal, não precisa implantar tudo de uma vez, você pode ir passo a passo, mas aprenda antes, entenda direito, que aí o resultado vai. E se você quer realmente implementar Scrum no seu time, evitando as receitas de bolo e ficando atento a justo esses detalhes de que nem tudo é necessário e você tem que encaixar bem no seu time, o próprio Alexandre Magno tem cursos na Alura e uma formação completa de transformação ágil dentro de gestão e inovação. Então, entra lá em alura.com.br barra promoção, barra hipsterstube, se matricula hoje com 10% de desconto e faça os cursos do Alexandre Magno com a gente. A gente conseguiu não falar dos post-its nesse episódio, que são a marca registrada de quem está fazendo a Jail ou tentando fazer, porque pelo menos com o post-it fica bonitinho, né? Exatamente, colorido. Legenda Adriana Zanotto